Era assim que você assistia a Branca de Neve? Perdeu a língua? No Grupo Cine você vai assistir a Sim. Você é o mestre, mas há outro que está destinado a te superar. Encontre-me alguém que não tem medo da floresta escuridão. Quem você é? Por que a Mulher quer você morrer? Você deve saber que você é o que me escuta! A beleza de Branca de Neve é o seu maior problema, pois quando ela vira a mais linda de todas, ela se transforma em uma ameaça para sua madrasta. Eu irei dará este mundo louco para a Mulher que ela merece. Branca de Neve e o Caçador Estreia dia 15 no Grupo Cine Andradina Estreia dia 15 no Grupo Cine Andradina